Ó que tal um prato delicioso pra celebrar esse início de semana ensolarado. No quadro Menus do Centro, hoje a dica é preparar um camarão com legumes que harmoniza super bem com vinho rosê. Olha só! Destino SC apresenta Menus do Centro e a nossa visita hoje é no Delfino 146. Vamos lá conhecer? Tiago, eu adoro o Delfino, acho super bem decorado, muito aconchegante. E essas referências de Juarez Machado são muito interessantes, né? É, então, os três sócios moram aqui no prédio, no loft. E aqui é a galeria do Juarez Machado, já antes de ter o Delfino. A proposta foi ocupar esse espaço, que era ocioso, e permanecer com as obras dele em razão da galeria já pré-existente. Paralelo a isso, vem o Chocolates da Doce Beijo de Joinville e as latas assinadas pelo próprio Juarez Machado também. Ah, que interessante! Que bacana! É uma referência de cada sócio em relação à cidade. Eu sou de lá, então as latas vieram e veio de lá. De Joinville. Exatamente. Então, mas aí já faz uma mistura do café com cultura, né? Isso, exatamente. E coincidiu de uma maneira bem feliz a questão do loft ter esse nome. O artista morou aqui por um tempo. E o ambiente se torna essa conexão, que a gente chama de Delfino Café e Conexões. Tiago, que prato vocês escolheram para o Festival Gastronômico? Então, a gente decidiu pelo camarão com legumes. Então é um prato bastante saudável. Foi sugerido, inclusive, por um dos nossos clientes. Ah, é? Isso, porque eu queria comer carboidrato à noite. Para o camarão com legumes, vamos precisar camarões médios descascados e eviscerados, sal, páprica, alho, pimenta do reino, vinho branco seco, azeite de oliva, cebola roxa, brócolis, abobrinha, ervilha torta, aspargos, molho pesto. E para fazer a ciabata, que é a base do crostine, a farinha de trigo, orquídea. Para preparar, a chefe Adriana Fernandes da Rosa tempera o camarão com alho, sal, pimenta e páprica. E rega com um pouco de vinho branco seco. Na frigideira, vai um pouco de azeite de oliva, aonde ela salteia o camarão, até que pegue uma cor. Agora deglaça com um pouco mais de vinho branco. E retira o camarão. Na mesma frigideira, ela coloca a cebola, a cenoura, o brócolis, a abobrinha, ervilha torta e os aspargos, e salteia, até que fiquem levemente macios, porém ainda crocantes. Para finalizar o prato, molho pesto de ervas. Outra vez eu conversei com a Cláudia sobre as perspectivas do mercado de trabalho para o profissional da gastronomia, quando ele sai da faculdade, não é Cláudia? Sim. E eu queria saber de ti, quando ele sai, ele pode voltar para a faculdade para se especializar? O que ele pode fazer ainda na Univale? Olha Luciane, na verdade, a intenção é que ele nem saia. Existe o programa do mestrado e do doutorado, para que após o acadêmico, quando ele finaliza o bacharel em gastronomia, ele já tenha a oportunidade de fazer especializações, MBA, posteriormente mestrado e também o doutorado. Durante a graduação, são ofertadas várias bolsas, assim como no mestrado e no doutorado também. Então, você está sentindo esse cheirinho bom que está vindo da cozinha? Sim, está uma delícia o aroma. Agora a gente vai lá provar o camarão com legumes da chefe Adriana. Vamos junto? Vamos lá. Vamos lá. Sabe, combina super bem esse rosê com o prato camarão, né? É, esse rosê é um do sudoeste da França, o Claudeval, também recomendado pelos nossos clientes, assim que a gente abriu, justamente porque nós abrimos em agosto do ano passado, agora tem um ano, e logo já veio a primavera. Sim, combina muito, né? Exatamente. O prato camarão foi uma sugestão de um cliente que a Adri adaptou, colocando o aspargo e o molho pesto e também fechou bastante com o vinho rosê. Nossa, fica perfeito. Dá esse ar, assim, de férias, praia e piscina no centro da cidade, que é a pegada mesmo do menu no centro. É verdade. E a gente também não está, a gente tem essa vista da Beira Mar super bonita que está no centro, as pessoas aproveitam essa área entre a Beira Mar e a Praça dos Bombeiros, andando de bicicleta. Já tem o Parklet ali na frente, as pessoas vêm de bicicleta e acabam pedindo essas comidas mais leves, principalmente após as 18 horas ou no período da noite. Camarão com legumes é um dos itens que a gente vende bastante. Estamos também trazendo receitas novas, em razão de ter clientes que vêm aqui todos os dias, praticamente. Além disso, temos o filé mignon com massa de espinafre, molho de shiitake coberto com queijo brie. A torta de morango, que é emblemática, virou a menina dos olhos, o Delfino, do café da tarde, principalmente. E aí agora, desde o verão do ano passado, a gente também incrementou a carta dos drinks e dos vinhos. E tem a sobremesa também, né? Exatamente. Tem uma mousse de chocolate com geleia de damasco. Divina! E a Adri também agora trouxe o tiramisu, que também a gente faz aqui. Isso tem umas duas semanas pra comemorar o aniversário de um ano do Delfino. Olha só, tem que provar uma outra hora. É isso aí. Sago, obrigada por nos receber aqui. Esse foi o Destino SC, apresentamento no uso centro, hoje no Delfino 146. Um abraço e uma boa tarde pra vocês. Um abraço. Tchau.